Ele vem me buscar Jesus O Messias abastado Ele vem me buscar Em breve, em breve, o céu vai aparecer E todos os joelhos me tocará E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada Com risca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Com risca de olhos acontecerá 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 Boa, mas a igreja será arrebatada, no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, no piscar de olhos acontecerá. Boa, dois dias aguardado, ele tem que buscar. Jesus, o Messias aguardado, ele tem que buscar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é lindo ver.